Salve salve galera, vou mostrar pra vocês que hoje é a melhor configuração de controle que eu tenho usado Basicamente são as minhas configurações de controle, as que eu mais gosto de usar e que eu testei e tudo mais E que eu uso sempre aí Basicamente a gente começa aqui né, controle, eu uso esquema de botão tático né Aqui desligado, desligado, vibração de controle desligado, óbvio A minha zona morta tá assim porque meu controle tá um pouco zoado aqui nesse analógico Então fica mais ou menos assim, mas vocês podem baixar aqui, tipo 3, 3 até 0 se o seu controle estiver perfeito Isso aqui eu deixo pra eu poder bufar um pouco com o assisto rotacional Vocês, eu recomendo fazer isso Aqui na mira eu uso 6, 6, não mexo no meu explicador de sensibilidade, eu deixo no 1 Então a gente mexe, eu joga 8, 8 e tal, isso aqui eu uso a preferência de vocês também, eu uso assim Mais um pouquinho, eu uso linear e tá com 0,31 Que é o que muita gente na gringa tem usado, muita gente tem testado, muita gente tem gostado E eu achei realmente muito forte, eu tenho usado assim, esse aqui Mas o segredinho aí, testem e me falem o que vocês acharam E aí descendo aqui, se vocês quiserem copiar o que tá aí O tipo de ajuda de mira eu uso padrão, sem black copy, sem nada O padrão eu acho que é o mais equilibrado ali Aí vindo pra última aba aqui, se vocês quiserem copiar aí também Aí tá basicamente tudo, tudo que eu uso aí Meio que certinho aí Se vocês quiserem só copiar Tudo certinho, melhor configuração de controle pelo menos que eu achei aí pra mim Que eu me adaptei melhor Basicamente tratando de controle Vai ficar basicamente isso daí Falei o que vocês acharam E lembra de seguir aí, se inscrever Que ajuda demais mesmo Tem live aqui quase todos os dias no próprio YouTube Também lá na roxinha Que é aqui em tela 20 E valeu demais, estamos juntos, é nóis E valeu demais, vamos lá